Tem gente muito boa O meu sogro não tinha pra poder lhe provocar Mas o meu sogro era um malandro velho Toda noite ele saía sem ninguém desconfiar Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Eu vou contar o segredo do meu irmão Não pode sair na rua por causa da criação Um dia desse ele saiu pra passear Quando foi entrar no carro furou dentro do buscão Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também O meu compadre que é gente muito fina Casou com a minha comadre, você é uma bela menina O meu compadre já está desconfiado Porque a minha comadre está cheirando a gasolina Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Agora mesmo eu vou contar o meu segredo Agora mesmo eu vou contar o meu segredo Fiquei com a minha mulher e a coisa que completa Agora em diante nossos passos são trocados Quando eu deita ela levanta, enquanto eu levanto ela deita Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente muito boa que tem, tem Tem gente que não gosta e tem também Tem gente que não gosta e tem também Não adianta dizer que ainda me ama Só porque está na lama querendo se levantar Não adianta dizer que arrependeu E que o passado morreu e nós podemos recomeçar Não acredito no seu arrependimento Por não cumprir o juramento que se fez aos pés do altar Eu não confio em gente dessa espécie Você também não merece reconstruir o seu lar Você deixou o seu lar que era sagrado Seguindo o caminho errado eu prefiro viver na rua Eu sinto muito a resposta que vou lhe dar Mas você não pode entrar nesta casa que foi sua Vai embora, procura um outro qualquer Fique sabendo mulher que fie o coração de um homem Não tenho culpa da sua sorte mesquinha Você foi minha rainha Hoje é mulher sem nome Você deixou o seu lar que era sagrado Seguindo o caminho errado preferiu viver na rua Eu sinto muito a resposta que vou lhe dar Mas você não pode entrar nesta casa que foi sua Vai embora, procura um outro qualquer Fique sabendo mulher que fie o coração de um homem Não tenho culpa da sua sorte mesquinha Você foi minha rainha Hoje é mulher sem nome